Olá pessoal, mais um vídeo para o canal. E o passo a passo de hoje é sobre um laço boutique, certo? Que eu vou estar passando para vocês como é que se faz, certo? Espero que vocês gostem, tá bom? Nós vamos precisar de um pedaço de fita com 60 cm para a gente estar fazendo o laço boutique, certo? Essa aqui é a número 9, tem 4 cm de largura e 60 cm no comprimento, certo? E um pedacinho para estar finalizando, acredito que tenha uns 6 cm isso, certo? Vamos precisar de alfinete, linha e agulha, um isqueiro para estar selando as pontas, cola de silicone, eu vou estar usando a de silicone, vocês usam uma da preferência de vocês, certo? Tesoura e uma régua, para a gente poder estar tirando a medida, certo? Vamos lá começar o nosso laço, nós vamos começar fazendo a marquinha no meio, né? Para a banda fita ao meio, certo? Depois que a gente fizer essa marcação no meio, que é para a gente poder essa marca, vai nos ajudar a definir o meio, a saber onde é que é o meio, certo? Aí nas pontas, a gente vai marcar 4 cm, 4 cm, certo? Eu vou colocar 6, porque eu quero uma pontinha maior, 6 cm, vou marcar, porque essa marcaçãozinha vai nos ajudar. Novamente do outro lado, 6 cm, certo? Logo depois que a gente fez isso, eu quero fazer o quê? Espero que dê para vocês verem, gente. Nós vamos pegar essa ponta, vamos levar até aquela marcaçãozinha do meio, com o fosco virado para cima, certo? Vamos virar assim, olha. Essa marcaçãozinha que a gente fez, vai ficar aqui, ponta a ponta, saindo para fora, olha. Contra com aqui, certo? Vamos colocar assim, olha, o meio, aqui, olha. Ok? Pode também marcar assim, para a gente saber o meio, olha. Pode marcar aqui, olha. Nas pontas, para a gente poder saber o meio, né? Pronto, e como está marcado, a gente vai saber. Onde está o meio, se está dando para vocês verem. Deixa eu marcar melhor. Não tem para ver, não, meio. Então, bem. A gente vai trazer, vai gravar assim, olha. Certo? Vai ficar assim, olha. No meio daquela marcaçãozinha que a gente fez. O meio vai ficar no meio da marcação. Colocar aqui um alfinete. Do mesmo jeito, o outro lado. Vamos marcar o meio aqui, olha. Para nos ajudar. Outra coisa que eu marquei, vou virar para cá, certo? Formando um oito. Virar para cá. Só que ao invés de eu colocar aqui em cima, eu vou colocar aqui embaixo. Certo? Do mesmo jeito. Aquela marcação que eu fiz, ela vai sair para cá, vai ficar de encontro aqui com a ponta aqui por fora. Aqui e meio ao meio. Certo? Esse mesmo alfinete eu já uso para segurar os dois. Pronto. Depois que está assim, a gente vai fazer o que? Não, não fazer isso aqui não. Vamos marcar aqui que é para nos ajudar. Bom, depois que a gente fez isso, a gente vai trazer para cá. Tem que ficar assim hoje, então. Por igual. Pronto. Assim, certo? Hora de alinhavar. E esse meiozinho é o que nos ajuda a saber onde é o meio do laço, né? É aquela linha agulha. Até aqui, olha. Certo? Como é que tem que ficar, olha. Aquela pontinha assim. Depois que eu peguei, eu faço do mesmo jeito do outro lado. Eu não vou alinhavar até o final. Faço do mesmo jeito do outro lado, olha. Certo? Tem que ficar igual aqui. Ficar assim. E vou dar continuidade ao meu alinhavar. Olha como é que fica aqui. E aqui, eles tem que ficar assim, igual, né? Certo? Vamos lá, continuar. Gente, a gente tem a fita de setinha, ela escorreda bastante. Por isso que nessa hora que a gente tem que ficar no alinhavar, tem que prestar bem atenção, que é pra estar mesmo no local certo. Tô finalizando aqui, vou tirar o alfinete. E agora, eu vou puxando com calma até formar o nosso laço. Achei, tá armadilhando o laço. Vou só dar umas voltinhas aqui. Pra poder estar arrematando, certo? Vou arrematar aqui, ó. Aqui é a tesoura. Cortei, ó. Com o nosso lacinho. Certo? O nosso lacinho fica assim. Com as pontinhas. Você pode deixar as pontinhas menor, se quiser, pode colocar 4 centímetros. Porque a pessoa que me pediu, quis com a ponta maiorzinha. Certo? Aí aqui a gente faz uma ponta. Pronto, ó... Ó... Tá aqui. Nesse pontinho aqui. vou cortar aqui a pontinha assim deixando assim o ponto desenho, certo? Ficando assim o nosso laço boutique. Agora vou finalizar colocando a fitinha ao meio. Pronto, eu tô vendo que vai passar um pouquinho, eu vou tirar logo o excesso. Tiro o excesso, já venho, já selo. Tiro o excesso. Gente, olha, não precisa ser, não sei se dá pra vocês verem, mas não precisa ser muita cola. Isso aqui já é o suficiente, não solta. Deixa eu ver, a cola tá querendo cair. Caiu, gente. Deixa eu ver aqui, pessoal. Pronto. 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 Obrigado. Segurando um pouquinho, porque a cola de silicone, ela demora, como eu falo em todos os vídeos, mas como é que fica o nosso laço por tique, com a pontazinha certa. Fica assim. Pronto, finalizada, aí eu traz, certo? Aqui pode estar colocando a montazinha de trás, conforme vocês gostarem, certo? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Deixe lá o seu like, deixando o seu joinha. Se não for inscrito, se inscrevam no canal e compartilhem, tá bom, gente? Eu agradeço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!